Deitar recostado na cama é uma questão que você deve ficar muito atento, porque isso pode causar problemas também. Às vezes para ler, às vezes com o iPad na mão para assistir alguma coisa, ou o próprio celular, ou a televisão, né? Tem gente que coloca a televisão no quarto e fica com a televisão lá e deita recostado com vários travesseiros atrás. Eu trouxe aqui um protótipo de coluna para a gente mostrar o porquê que isso atrapalha. Ó, muitas vezes quando você está deitado, você não está enxergando a sua coluna, mas ela está assim. Que tal? Ela está desse jeito, ela está fazendo o quê? A mesma coisa que quando a gente fica assim, com a postura toda reclinada para frente. Então, é mais sobrecarga. Isso vai te dar problemas com o passar do tempo. E é muito curioso porque tem gente que, às vezes, ficou super bem, se sentiu bem, recuperou, está sentindo resultado com os exercícios, mas às vezes a pessoa chega no final de semana, a pessoa quer descansar, quer assistir um filme, um seriado, enfim, quer descansar, ficar em casa, afim, à vontade, e ela simplesmente deita o final de semana inteiro, desse jeito, no sofá ou na cama. Enfim, gente, isso não é bom. Você está vendo que, por mais que você ajeite, tem gente que tenta sentar reto na cama, então a pessoa pensa que, assim, ela vai estar descansando, mas, na verdade, chega às vezes na segunda-feira ou no domingo à noite, ela já está sentindo dor, já está cheia de incômodos no corpo inteiro. Então, isso aqui deve ser evitado. É muito interessante, eu vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, esses ossos aqui, são os isquios. É onde a gente senta, se você colocar a sua mão na sua bunda, quando você senta no chão, quando você senta numa cadeira e observar, colocar as duas mãos, você vai tocar, né, aquele osso que você sente na mão, são esses aqui, ó, os isquios. Esses são os músculos, os ossos de se sentar, né? O correto é isso aqui, ó. Vamos ajeitar aqui, porque essa coluna, ela se molda. Então, isso aqui é o certo, tá? É a gente deixar aqui as curvas, né? Curva sacral, curva lombar, curva torácica e curva cervical, né? Então, as quatro curvas preservadas. Mas é impossível você recostar preservando todas essas curvas. Você até pode tentar no início, você conseguir botar um travesseiro, tem gente que pede, né? Ah, mas não tem como colocar apoios. Tem, mas com o tempo o corpo vai descendo, vai empurrando os apoios. Mas, claro, se você quer deitar, se você quer um momento de relaxar, quer assistir um filme, não se prive disso. Coloque apoios, coloque você, uma toalha, coloque alguma coisa para fazer essa curva. Eu vou mostrar daqui a pouco como que a gente pode fazer essas adaptações. Mas, eu queria chamar atenção para uma coisa. Quando a gente senta daquele jeito, relaxado, mantendo a curva toda, né, como se fosse uma curva só, apoiada, a gente está promovendo um desgaste ou uma pressão muito grande nessa região de L4, L5. Seja quando você senta na sua cadeira, seja quando você está no seu trabalho. E essa é a região onde ocorre mais de 80% das hérnias de disco lombar, que, por sua vez, corresponde à maior parte das hérnias de disco, elas acontecem na coluna lombar. Então, isso reforça aquela nossa conversa inicial, aquela nossa orientação inicial de você prestar muita atenção na postura de sentar a partir da coluna lombar. Porque se você senta corretamente nos isquios e mantém as curvas como se deve, né, então isso aqui é o correto. Se você mantém essas curvas como se deve quando você se senta, isso vai ajudar você a evitar esse tipo de problema. Mas vamos lá. Então, eu vou deitar para mostrar para vocês. Quando a gente deita, como o esqueleto estava aqui antes, agora estou eu. Então, se você deita assim para você assistir alguma coisa, ou mesmo para ler, tem gente que deita assim para ler, ou para ver o celular. Então, você ficar assim vendo o celular, Ah, você está com a coluna toda com um grande C e uma leve curvatura aqui cervical. Isso vai, com o passar do tempo, te gerar problemas. Quais são as formas que a gente tem de fazer as adaptações? Então, vamos fazer as adaptações agora para facilitar a nossa vida. Ok. Agora, então, eu vou explicar como fazer as adaptações para você poder descansar à vontade, sem se machucar. Então, você tem lá os travesseiros e um rolinho. Ou, você pode pegar um travesseiro pequeno e fazer uma, dobrar ele. Né? Então, ó, aqui eu tenho um travesseiro, vou dobrar ele, que vai ser onde vai encaixar a minha lombar. e eu vou colocar esse daqui embaixo. Quer dizer, aqui eu criei uma curva para a lombar, aqui eu criei uma curva para a cervical. Então, você sempre tem que pensar nessas duas curvas, lombar e cervical. E experimentar. Ó. Ela vai encaixar bem na minha lombar e essa aqui vai encaixar bem na minha cervical. Assim, eu consigo relaxar sem problema. Né? Então, a coluna, eu tenho um apoio aqui para a minha cervical, eu tenho um apoio aqui para a minha lombar. E até para o braço, para o braço não ficar caído. Está até apoiando o meu braço. Né? Então, aqui eu posso ficar, posso descansar, posso ver meu celular, posso assistir uma TV, sem problemas nenhum. Isso aqui não serve para dormir a noite inteira. Por quê? O ideal é que quando a gente deita para dormir, que a gente deixe a coluna o mais reta possível para que ela possa repousar. Para que você não tenha uma carga descendente ali em cima do eixo principal da coluna. Então, o indicado é você deitar ou de barriga para cima para dormir. Aí, diminui a quantidade de travesseiros. Né? Diminui a quantidade. No meu caso aqui, eu posso diminuir para somente dois desses aqui. Ó. Que aqui, para dormir de barriga para cima, está ótimo. Então, deitar. Ó. O que é o ideal? É que você não deixe a cabeça muito acima do ombro. Pelo menos, a hora que passar uma linha da sua orelha, ó. O apoio da orelha, que ele vem aqui no começo do ombro. Se eu ficar muito assim, isso vai sobrecarregar a minha cervical. É inevitável. Tem pessoas que têm refluxo, que precisam dormir com a cabeça um pouco elevada. O ideal é elevar a cama. Colocar um degrauzinho. Não precisa muito. Um degrauzinho na cama, na cabeceira, você já consegue inclinar. Para quê? Para você não sobrecarregar a sua cervical. E tem gente que gosta de colocar uma toalha aqui na região cervical, o que também vai poder ajudar bastante a manter essa curvatura cervical. Ah, Michelle, eu posso colocar apoio embaixo dos joelhos? Até pode, mas não é necessário. A minha orientação para vocês é o seguinte, que tenha o mínimo de artefatos possível. Por quê? Porque o nosso corpo precisa descansar numa posição mais anatômica, ou seja, mais relaxada, o mais reta possível. Quando a gente não consegue fazer isso, é porque às vezes já existe algum bloqueio articular, já existe algum desconforto, e a pessoa não pode deitar numa posição que dói, que tudo piora. A nossa ideia é que a gente trabalhe progressivamente para que a gente não precise evitar determinadas posições de dormir. Certo? a gente vai fazer isso. a gente vai fazer isso.